ai lesse lesse hoje eu vou te ensinar dar um betflix um dois três e não Fala galera que fala é o video do youtube vitor galera desculpa para lesse ai lesse para com isso então então galera hoje eu vou gravar um vídeo muito muito top para vocês e eu espero que vocês gostam não se esquece de deixar o seu like o seu like só não é para apertar nesse botãozinho aqui de dislike é para apertar no reviravolta que é o do like vamos bater uma meta de 50 likes até dia e até o final desse mês galera até o final desse mês 50 likes desse vídeo 50 likes para o vídeo para esse vídeo deixe seu like e se inscreve no canal e não se esqueça do mais importante que é ativar o sininho para perder a notificação geralmente o sininho aparece assim o sininho normal com risco no meio então galera não deixe sua tela do youtube ficar feia tira esse risco do sininho e ativa ele para ele ficar bem ativado mesmo e vamos para o vídeo e valeu aí para esses dois inscritos aí e para esses aí que deixou o seu like eu peço muito apoio de vocês que eu sei que vocês e os outros que não são inscritos ainda posso confiar eu sei que eu posso porque vocês são foda e não não se esqueça de fazer esse pedido que 50 mil likes até esse final desse mês 50 mil likes são muito likes são muito likes para mim e para vocês também mas é tudo fácil é facinho porque se bater essa meta vou bater vou mandar 65 mil likes desse vídeo dá então vamos lá hoje é basicamente a gente vai falar sobre youtube uma coisa que geralmente não é falado sobre youtube que é ficar espiando as pessoas ou seja espiar você que não sabe que nunca brincou na sua infância espiar uma pessoa é quando você vai agachado em pé e ver o que a pessoa está fazendo mas ela não pode ver isso é o que eu vou fazer hoje com a minha avó e no próximo vídeo se vocês bater 50 mil likes eu vou trolar minha avó colocando recheio de pasta de dente no biscoito não galera não pode com isso vai ser muito difícil vai ser muito difícil esse esse trolagem com ela mas eu sei que vocês conseguem porque vocês são foda e não se esqueça de bater a meta de lá esquece 50 mil likes até o final desse mês não se esqueça e vamos para o vídeo vamos lá vou só pegar meu chinelo aqui ó colocar uma blusa de frio galera porque tá muito frio ó vocês vão ficar ali quando eu tiver colocar a blusa de frio Mas pode ficar tranquilão Beleza? Pode ficar tranquilo vocês aí Que eu vou só colocar uma blusa de frio Beleza? Eu vou achar um lugar onde eu posso apoiar o celular Pra vocês, né? Vamos lá Vamos lá Colocar uma blusa Uma blusinha de frio Tá muito frio, né? E... Ó a blusa que eu vou colocar hoje Colocar essa vermelhinha aqui Da horinha Colocar ela Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Colocar essa blusa aqui Porque tá muito frio Vamos lá Ó galera E não se esqueça de comentar Sobre o meu canal Sobre o nosso canal Porque não é só meu canal Não se esqueça de comentar Pra outras pessoas Sobre o nosso canal Que a gente tem que Bater Ser inscrito Até ano que vem, galera Sabe por quê? Porque, ó O YouTube Tipo Se vocês não Dá o like Se inscreve no canal O YouTube Não tá mostrando Pra mim Que vocês estão gostando Desse tipo de vídeo E do vídeo Que eu estou fazendo Então, caso vocês Dê um like Vocês não vão Tá me apoiando Entendeu? Então, você tem que se inscrever Ativar o sininho Pra perder a notificação E o mais importante Deixar o seu like Beleza? E voltando lá Pro vídeo Cinco minutos De enrolação Vamos pro vídeo Que tem muito mais tempo Ainda pra nós gravar E vamos lá E vamos lá De belezinha Vamos lá Nossa Nossa Você vai ver Comigo não Fica, galera Olha isso aqui Olha isso aqui Querendo ir comigo Meu cachorro Querendo ir comigo Vem cá Vem cá, senhor Vem cá Aí, ó Olha aqui, senhor Aí, galera Meu cachorro Manda ele Bater a meta de like Olha pra mim, senhor Bate Fala assim Bate 50 mil likes Até O mês que vem Meu Deus Meu Deus Mostra pra eles Tá bom Vocês viram aí Elas não querem Ela não quer, né, galera Ela não quer Então vamos pro vídeo Você fica aí Você fica aí Não, você não vai Vem comigo, não Você não pode Vem comigo Só meus inscritos Deixe o seu like, né Então O que tem que ser Ah, tá Ela é doida Vem comigo Então vem comigo, galera Que eu vou Fazer um negócio aqui Oi, vô Hã? O que? O que? Lá no seu vídeo Você deu o negócio? Deu Entrou 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 o seu vídeo No meu No canal No YouTube Cadê? Aí, galera Tá vendo? Por suas causas Suas causas Meu vídeo já tá Publicado por todo o Brasil Aí Aí minha avó Você já se inscreveu No canal? Aí, galera Eu apertei o sininho E Deu like E dei like Aí, galera Mais exemplos Mais exemplos Da minha avó Apertou o sininho E deu like Só que tinha que fazer melhor, né Vó? Inscreva no canal, né Eu não sei O que é isso aí? É meu vídeo Eu não Tô postando vídeo Pro canal Mas não pode passar Tudo assim, não Pode Vamos lá, galera Mas tem que sair Aqui, ó Um V V Vitinho Vito Doi Tube Vito Doi Tem dois Vito Doi Tube Aqui, ó É Esse aí É esse aqui Cadê? Esse Onde que tá? É aqui, vó Não, vó Você tinha saído É isso aqui Vó Coloca aqui Pra ver se quiser Já É meu Ai Ai Ó Ai, dois Descrito já Foi eu Foi Aí meu vídeo Aqui, ó Aqui, ó É, eu tenho Aqui, ó 18 visualizações já Já Que eu mandei pra todo mundo Já É, ó Fala, galera Aí, ó Essa aqui você postou Outra coisa aqui? Postei Explicando sobre Nebulos Nebulos Uma visualização tá bom 34 minutos atrás É É que foi ontem Eu mandei pra todo mundo Manda? Pelo WhatsApp Mentira Aonde se escreve? Hã? Aonde? Você já é inscrito já? Aqui, ó Você já é inscrito Cadê? Aqui, ó Tipo aqui, ó Ah, tá É porque eu bati o sininho Dei joinha, né? Aí já se inscreve Aí, aí Automaticamente Já chega vídeos novos pra mim Tá fazendo a live Isso aí tá aparecendo No YouTube ao vivo agora Uma live Então Tá vendo? Ó, o canal tá parecido Tem um vídeo meu Que já tem Doze likes Aí, galera Vocês viram aí O apoio Mas Já passaram Muitos minutos Mas não importa Vamos lá Achei uma bala Achei uma bala Leste, é sua? Eu achei essa É sua essa bala? Não? Não, não Ai, meu cachorro Com licença Galera Vocês viram, hein? Não foi o nosso plano Mas minha avó aí Viu aí o vídeo aí, né? E deu Apoiou aí Deu like Se inscreveu E apertou o sininho Aí, galera Vocês tem que seguir Mais esse exemplo aí também E como Dos outros pessoas Que se inscreveu No canal Ativou o sininho E deu o seu like Beleza? Então, galera Se der 50 mil likes Até dezembro Eu como essa bala Tá tanta molhada Essa chacada Toda melana Mas eu como ela Eu vou guardar Até quando vocês Bater a meta Eu vou revelar Comendo Essa bala Então, galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou Até o próximo